Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Aqui é o Fagambo, que é a vitória do canal Pior Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para o nosso modo carreira jogador Isso mesmo, e você que tá gostando da série já sabe, é vídeo todo dia às 18 horas Assim que bater 300 likes, então bateu 300 likes esse vídeo, amanhã tem vídeo às 18, beleza? Então vamos aí ver o que está acontecendo no campeonato, rapaziada Campeonato da 4ª Divisão Inglesa, estamos controlando aqui, jogando pelo Newport Count Lembrando que a gente já fechou o contrato com o Leeds United, então a gente só tá terminando a temporada Eu tenho 65 pontos, e o Bradford City 65, e o Exester City 63, e o Leighton Oriente 62, rapaziada E o mais interessante de tudo é que tem 10 jogos para o final da temporada Ou seja, galera, eu vou fazer aqui, ó, temos 3 aqui nesse mês, 4, 5, mais 3 ali, 4, 5, rapaziada Então em dois episódios a gente vai encerrar a temporada, a gente vai fazer 5 jogos hoje Tem jogo contra o Exester City que tá atrás da gente, então é jogo confronto direto, tá, rapaziada? E é isso, cara, as outras a gente já jogou, então é bom que a gente comece a ganhar se quiser ser campeão, tá? Na artilharia nós estamos em primeiro, com 20 gols, tá? Com 35 partidas, então estamos fazendo uma grande temporada, tá, torcedor? Então o negócio é isso, pessoal, é vencer ou vencer, cara Eu queria saber como é que pede a abraçadeira de capitão, rapaziada Porque teve uma galera que falou pra eu impedir, só que eu não sei fazer isso, cara Mas, então deixa quieto, né? Eu vou até dar uma olhada aqui, se não rolar, a gente vai direto Já vamos direto pro jogo lá, né? Eu não sei, eu não consigo achar essa questão do capitão, tá, galera? Então bora lá, gente Pessoal, teve um torcedor aí, um inscrito que falou pra gente colocar como atacante o nosso jogador E eu vou colocar aqui aumento overall E realmente meu overall subiu pra 81 aí com a habilidade atacante, pessoal Valeu pela dica aí, meu mano Ele já tava pedindo E olha só, galera, nós estamos de reserva, mano Nós estamos de reserva ali pelo time Pelo visto o treinador perdeu bastante confiança na gente, caras Então vamos ficar ligado, ó Porque pinta no próximo jogo contra o Carlais Estamos de reserva, o treinador está chateado com a gente É jogo contra a equipe do Carlais, rapaziada Let's go Vamos nessa aqui Eu acho que a gente ganhou, hein? Eu acho que a gente ganhou ali Não, 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 tava no... Tô entrando no meio do jogo, rapaziada É que, mano, eu sou jogador caro Não tô acostumado a entrar no meio da partida, velho Tá aí, galera, tem que tirar nota 7 Tem uma taxa de drible de 35% Deu uma assistência para gol Uniforme perfeito, né? Dá pra ver muito bem que time é qual Bora lá, rapaziada Bora pro jogo E vamos ver como que vai ser a partida aqui do milquiseira Com esse uniforme igualzinho Pelo menos o time tá ganhando, né, galera? Já tá aos 84, velho O negócio é segurar agora a pedreira E lá vem o Yonk Olha só, deu caneta Ai, já vamos tomar, velho Já tô até vendo, galera Tira a zaga de lá Vamos lá, milquiseira Tem que mostrar a habilidade agora Que o treinador perdeu a confiança na gente E lá vem o Milky Vou botar na frente Eu quero ver... Não, não O que que aconteceu? Ah, eu adiantei a mão na frente, velho Não é possível E lá vem o Milky Vai, Milky Vai, Milky Agora vai Agora vai O time deles deram espaço Lá vem o milquiseira É ele, o goleiro Vou mandar o petardo na trave Ah, gente, eu não sei mais fazer gol, rapaziada Eu não sei mais fazer gol, galera É inacreditável o que acontece com o Milky, rapaziada Depois que a gente fechou o contrato A gente nunca mais foi o mesmo, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá que tem jogo Tira daí, tira daí Não, cara Não, 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 não Vamos lá, Milky Vai, vai Sai do gol Meu goleiro é gol Gol Melich Marca pra equipe adversária Olha, rapaziada Eu vou falar pra vocês, galera Eu não sei o que está acontecendo comigo, gente Eu não sei o que acontece comigo, rapaziada Eu não sei o que está acontecendo comigo, galera Eu estou errando tudo E mais um pouco, galera O Formoso faz uma péssima Uma péssima final de temporada, galera Um péssimo final de temporada, mano Estou errando muito gol feito, galera 88 de jogo Lá vem o milquiseira Vou entrando na grande área Vou entrando na grande área Milquiseira Leve ele ali de fundo A rolei pra trás A batida Gol Vai, Milport Se eu não estou tendo a frieza de fazer Pelo menos eu estou tendo a genialidade De criar o gol, rapaziada É gol no final do Milport É gol do desempate Do desafogo Vamos pra liderança A torcida enlouquece Olha o sprint que eu dei pra dentro da área Eu vi o nosso jogador se desmarcando E ele finaliza muito bem Finaliza como ninguém Bota no canto do goleiro da equipe do Carnais Dois Milport Um Carnais, rapaziada E faz a festa Ele sai correndo pra comemorar Porque sabe que fez história Foi o Colins? Não, foi o Telford Tá lá, galera Dois Milport Um Carnais United E termina o jogo, rapaziada Vitória da nossa equipe Dois a um Bem, pelo menos eu consegui fazer ali Uma assistência, né Não consegui cumprir a nota Que o treinador pediu na nota sete Porque eu acabei errando aquele gol, né Mais uma vez aí Tendo uma atuação bem complicada Fiquei como não relacionado Perdi ali A confiança do treinador, velho Nossa, perdi muito a confiança do treinador, galera Mas, ó Estamos com o 68 O Brad Forsele com o 68 também E o Leitor Oriente logo atrás, ó Ó, hoje Estou bastante descontente com você ultimamente Hoje não sei se posso contar com você Como membro do elenco Quem dirá como titular Você precisa estar em plena forma A cada sessão de treino Se quiser conquistar a sua vaga no time Cara Os caras estão malucos, velho Os caras estão malucos, velho Eu tô fazendo uma baita de uma temporada Eu erro alguns golzinhos E simplesmente eu vou pra reserva, velho Simulação rápida Vamos ver aí 1x0, ganhamos Pê, eu acho que pelo menos com a taça A gente pode sair, velho Ô, meu Brad Forsele Cadê o Brad Forsele, rapaziada? 71x71, caras Deixa eu treinar aqui, rapaziada Eu vou, inclusive, trocar o treino aqui, ó Editar exercício pra ver se eu consigo pegar uma nota A, rapaziada Porque o time tá... Tá... Porque tá complicada com a situação pra mim, rapaziada Tá complicada a situação pro meu quiser, velho Deixa eu ver se eu consigo jogar o jogo aqui Pegar uma nota A aqui no meio também, velho Tá lá, pessoal, consegui aqui Nota A Espetacular Bom pra gente, pelo menos, ficar reserva ali dos jogos, né Deixa eu simular tudo aqui, rapaziada O treinador vai ganhar confiança com a gente Ganhou a confiança com nós, ó Voltamos, pelo menos, pro banco de reservas E vamos avançar aí, mano Final de temporada que eu não esperava Literalmente, eu realmente não entendi Esse banco de reserva pra gente, caras Rapaziada É jogo contra a equipe do Bradford City Jogo pra título Eu estou no banco de reservas E está 2x0 pros caras no final do jogo, rapaziada Meu Deus do céu Eu vou ter que jogar muito pra salvar agora a equipe, galera E é cruzamento pra eles, a bola vem na área, hein Onde é que eu tô? Tô lá em cima, velho Meu Deus do céu Tira daí minha zaga Caras 2x0 pros caras Final de jogo Contra os líderes do campeonato, velho Era pra gente estar jogando titular essa partida, velho Lá vem o Milk Botei na frente Passei da marcação Milkzeira Abri o jogo Acabou que a bola sobrou pra mim mesmo Lá vem o Milk Fake shot Limpei pra trás Boa jogada, Cooper Devolveu pra mim Bate pro gol, Milkzeira Batido O goleiro pegou Vamos lá, Milk Vamos lá, Milk Vamos ter que correr o que eu nunca corri Lá vem cruzamento na área Bola na boca do gol Batido A bola voltou Não, não, não Chuta daí de primeira, né, mano Vai, toca no pai Toca no pai que eu tô com vontade Eu tô com fome Com fome de gol Lá vem Milk Passei do primeiro Passei do segundo Emendei de fora Meu Deus do céu É outro escanteio Vem bola na área Vem bola na boca do gol Cruzamento feito Toca, 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 toca Sobe de cabeça, time Sobe de cabeça, time Vamos ganhar Vamos ganhar Bola pro Milk Boa jogada Pra lá e pra cá Trouxe ela Recolhi atrás Cooper Devolve Se tu vai ficar parado aí, Cooper Voltou pro Milk Boa jogada Volância Azaz Olha o Azaz Arrumou Azaz Dribblei pra lá e pra cá Bate pro gol Vai Trafford Vai Trafford Bate pro gol Não foi Cara, sacanagem Que os caras fizeram comigo Me colocando no banco Uma baita de uma sacanagem Olha o Trafford Botou no Milk Lá vem o Milkzeira Vou avançar pelo meio Mesmo da marcação Passei, passei, passei Faz, 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 faz Pega a bola, Milk Gol Do Newport Eu não vou nem comemorar Eu não vou nem comemorar Porque esse jogo Não é jogo pra fazer gol Esse jogo é pra ganhar Esse jogo é pra ganhar Liga a pressão, treinador É 85 de jogo É jogo pra título É pelo menos empate Tem que pelo menos empatar Não dá pra deixar esses caras disparar, não A sacanagem que fizeram comigo Mas eu não quero Porque o torcedor O torcedor merece o título Eu não quero fazer sacanagem com o clube, não Eu quero ir pra cima Eu quero trazer a vitória Pelo menos um empate Lá vem o Trafford Pro Milk Vai Milk Vai Milk Botei na frente Vai Formoso Vai Formoso Vai Formoso Retrei na área Toquei pra trás pra fazer Faz imundícia Eu acho que eles me botaram no banco Por causa desse Trafford aí, galera Que é jogador novo Eu acho que eles contrataram Esse tal de Trafford E o treinador perdeu a confiança em mim Vamos lá, Azaz Vai, tá a bola do Azaz Milkzeira Vai, faz tu Milk Vai tu Milk Vai tu Milk Fuzila Pegou em cima do zagueiro Voltou O cara passou errado, rapaziada 89 de jogo Eu não acredito que essa bola bateu em cima do zagueiro, velho Ai, 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 papai Olha só Um minuto de acréscimo Já era, velho Ah, mano Que sacanagem, rapaziada Eu estou bolado Voltou Vai que tem chance Tem chance Toquei embaixo Bora Bora correr Devolve Trafford Bola pro Milk Eu estou cansado Eu estou exausto Mesmo assim vou entrando na grande área Entrei na área Toquei embaixo Vai fazer Não acredito, mano Vai Ah, velho Não é possível Não é possível Não é possível Faltou passe pra mim, velho Caraca, eles estão com a mão na taça agora, velho Ah, velho Não acredito, mano Eu podia ter chutado no gol Sei lá, mano Será que eu tinha que ter chutado essa última? Mas tinha pouco espaço, velho Tinha pouco espaço O Bradford se ele vence Nossa, que sacanagem, cara Poxa, treinador Eu sou titular, treinador O time está nessas situações aí por causa minha, cara Fui eu que joguei pra caramba na temporada Eu não mereço engolir um banco de reservas Eu não mereço estar no banco de reservas Eu sou o Sam Milk, milk, milk Formoso Deus da zoeira Pelo amor de Deus, cara Como é que ele me coloca no banco, velho Que sacanagem, velho Deixa eu arrumar aqui, rapaziada A questão do passe, velho Curva, cruzamento Curva e visão de jogo Cruzamento Aqui, ó Deixa eu melhorar essas questões aqui, rapaziada De passe Que é um negócio que eu estou sofrendo bastante Ah... Condução Acho que eu vou melhorar a condução, mano Que se dane, rapaziada Vou melhorar a condução, ó, velho Fintas Ó, cinco de fintas Agora sim, velho Cinco de fintas Deixa eu ver esse aqui Esse arquétipo aqui Rabiscante, ó Cinco de fintas Mas é de drible não Vou botar fintas aqui Ah... Condução Mais condução também Tem mais condução aqui também Cheguei a 86 de condução Ah... Posicionamento no ataque e agilidade Aqui, ó Também é importante isso aqui Galera, peraí que eu acho que eu vou tirar um de condução Vou botar esse daqui, ó Posicionamento no ataque e agilidade Que é importante também Beleza? Oito pontos de habilidade eu tenho ali Disponível, galera Então, ó Eu tirei... Ah, eu tirei o arquétipo aqui de lince, ó Ah, agora voltou Voltou, beleza Mais posicionamento no ataque e equilíbrio Sobrou um pontinho aqui Que aí eu vou colocar em condução também, rapaziada Bora lá então, gente Tá, eu não tô com cinco de fintas, não? Ah, eu tirei as fintas aqui, rapaziada Tá, vou ficar com quatro de fintas E vou botar essas conduções, essas habilidades aí, mano Mas olha, galera Uma sacanagem Estamos a três pontos do líder agora Tentei um treino antes ali pra mim mostrar serviço, cara É Newport Cout versus Exester Jogar como Milk Vicks, ó Cinquenta e oito minutos de jogo, rapaziada Vamos jogar como Milk Bora lá, rapaziada Saindo do banco O bom de sair do banco é que eu entro, mano Com fôlego renovado, tá ligado, rapaziada? Tá zero a zero o game Tem que vencer pra tentar encostar Tô nervoso pra caramba, rapaziada Tô irritado Tô chateado com o treinador, velho Mas vamos lá Bora que bora Vamos pra mais um jogo Newport versus Exester E aí é pra ganhar, velho Olha a batida de longe Pegou o goleiro Thousand Salvo o nosso goleirão Quase pintou o gol do adversário, hein, rapaziada Olha a bicuda pra frente Se alguém subir de cabeça Eu pego o contra-ataque É só pra fora a bola, ó Olha o Milk Trouxe ela Coloquei ali Milkzera Dominei De primeira Abri o jogo Cooper Pro Milk Milk pro Cooper Boa jogada do Newport Lá vem o Newport Cout Vou pedir na área Cruzamento feito Olha o Milkzera de cabeça O goleiro pegou Mas estamos tentando, rapaziada Lá vem cruzamento na área Cruzamento na boca do gol Olha só Tira as águas Cruzamento saiu ruim Duas asas Vai voltar Se eu meter o petado daqui de fora É perigoso, hein Se eu meter o petado de fora É perigoso Milkzera De longe mesmo Abatidos Mano, os goleiros estão pegando tudo, velho Final de temporada Os goleiros estão pegando tudo Lá vem cruzamento na área Cruzamento na boca do gol É pra nós Tentei matar no peito Voltou Vai, vai Matei Dominei Coloquei no canto Meu Deus Os goleiros estão com asas, velho Eles estão voando, rapaziada Vamos lá Vem cruzamento na área Cruzamento na boca do gol Vai, Milkzera O goleiro pegou de novo, velho Tá muito mentiroso isso, galera Não é possível Olha a jogada do Missilou Trouxe Vai, Milkzera Matei Mandei de pé na direita Tira de lá Zaga Velho, os goleiros estão muito mentirosos, velho Olha a equipe adversária chegando Olha a equipe adversária chegando Olha a equipe adversária chegando Gol Do X-Saster City É, galera A temporada vai ficando com a vice-liderança mesmo Porque, mano, não tá dando pra fazer gol, rapaziada O nosso goleiro não pega O goleiro deles pega tudo 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 Tá muito mentiroso os goleiros adversários no final da temporada, velho Mas vamos lá Vamos lá que tem jogo Milkzera Dominei ela A marcação chegou Não consegui nem correr O cara ficou me puxando, velho Aí é perigoso, né Recebi o passe Lá veio o Milkzera Toquei atrás Azaz Voltou pra nós Milkzera Recebi o passe de novo Trouxe ela Toquei atrás de novo Vou tentar buscar o espaço aqui no meio da marcação Cooper Trouxe Romou Milkzera De fora da área Batida O chute saiu Fraquíssimo 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 No início da temporada eu tava fazendo vários gols de fora da área, galera Voltou Lá vem nós Toca atrás Azaz Boa jogada Vou pedir no triângulo Toca no triângulo Toca no triângulo pro pai Troca Toca Olha o passe, velho Olha o passe que o cara me dá, velho Tocou atrás Nas minhas costas, gente Olha o Milkzera Lá vem o Milkzera Fui trazendo ela Dribblei um Dribblei dois Retrei pro meio Toquei atrás Pedi de volta Azaz Arrumou Lá vem o Milkzera Vou bater de fora Batida Golaço Vai Milkzera Gol Tomei o pote Vamos Vamos Pelo menos pra pontuar o pontinho, galera É torcer pro Bradford City perder agora Um a um, tudo igual Treinador tem que me botar titular, rapaziada Eu sou titular em qualquer time da quarta divisão, pelo amor de Deus, velho Vamos lá, rapaziada Eu estou bolado, galera Bradford City empatou, pelo menos, também Então fica três pontos de diferença Olha lá Ainda estou no reserva Por que eu estou no reserva, velho? Estou por um tracinho nos reserva, gente Agora sim, tem treino Beleza Temos treino, rapaziada Deixa eu simular todo o treino aqui Avançamos Voltei pros titulares, pessoal Temos três pontos de diferença, cara Deixa eu ver como é que está aqui a liga Acho que os jogos vão ser tudo hoje mesmo, velho Deixa eu ver como é que está a liga aí Vamos ver o calendário, ó Tá Temos mais esses jogos aqui, beleza Tranquilo, rapaziada Vamos pro jogo Vamos nessa Que eu estou nervoso, rapaziada Bora jogar essas partidas Vai, milquiseira Vamos jogar aquele fino da bola, velho Bora Olha o Milwaukee Saída de jogo Estou querendo mostrar serviço Estou aqui atrás Colins Olha a bola pro milquiseira Colins passou Baita jogada Pediu o triângulo Recebi Veio o marcador Rolei atrás Grande jogada Pedi de volta Vou bater de primeira de esquerda Voltou pra ele Abatido Gol E papel milquiseira Me coloca no banco, treinador Me deixa no banco, treinador Coloca o craque do time no banco, treinador É isso que o senhor quer fazer mesmo? É isso que o senhor quer? Bora lá Olha o Milwaukee Dominei ela Coloquei embaixo Asas Newton Vou pintar cruzamento na área Olha o Milwaukee Matei no peito Levantei Tentei a jogada Recebi o passe Fui pra linha de fundo Arrumei atrás Pedi de volta Arrumei de novo Me insilou Olha a jogada Olha o passe pro Milwaukee Arrumou o Milwaukee Zera Batida de fora A bola tinha endereço Foi pra ali Pra defesa do goleiro adversário Vem cruzamento na boca do gol Lá vem cruzamento na área Milquiseira Dominou Milquiseira De cabeça Zaga tirou Voltou Olha a jogada Lá vem lance Vai pintar cruzamento na área De novo Vai pintar a bola na área De novo Tenta girar Tenta girar Pra cruzar Alta Eu tenho pra equipe adversária Cruzamento na área Cabeçada Meu Deus do céu Olha esse goleiro Olha o nosso goleiro Olha o nosso goleiro Essa bola desviou Rapaziada Meu Deus do céu Como é que toma um gol desse Rapaziada Assim fica difícil Conquistar o título Né caras Aí fica muito difícil Conquistar um título Rapaziada Vamos ver Vamos ver no replay Olha lá Cruzamento A cabeça A bola foi direto Rapaziada Que frango Meus amigos Que peru A gente já foi eliminado Numa copa Por causa disso Por causa de goleiro Já perdemos vários jogos Aí empatamos Vários jogos O goleiro do adversário Faz milagres Mas o nosso goleiro É brincadeira E lá vem o Milk Bora Milk Vai Vai daí mesmo Mas aí Milk Zera Gol Do Formoso É meu que Meu que Meninada Vai Formoso Tá lá Rapaziada Perna direita No fundo da rede Olha lá No ângulo do goleiro Rapaziada Vamos nessa Sem dó 2x1 Meu Milk Mesmo cansado Eu vou botar Eu vou botar na frente Mesmo cansado Olha o azar Milk De primeira partida Dá um atafogo Gool 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 Dá uma segurada Meu treinador Dá uma segurada Meu treinador Dá uma segurada Você botou a fera No banco Você botou o tinhoso No banco É isso mesmo Treinador Como resposta No primeiro jogo Como titular É Head trick Com direita Calma E dá para o treinador Tá lá 3x1 Para garantir a vitória Bola no peito Do Milk Matei no peito Disputei ela Briguei pela bola Fiquei com ela O marcador Veio Dei lambretto Quase Passei Lá vem o Milk Trouxe ela A Milk O marcador Veio para cima Lá vem o Milk Lá croqueta Para lá e para cá O homem está uma máquina O homem está uma fera Estou no máximo Do cansaço Mesmo assim Vou avançando Pedi embaixo Bola no Milk Lambretta de novo Finaliza Finaliza O atalho De novo O batismo Os moleque Lindo Sabe de quem? Sabe de quem? Adivinha É do Milk 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 Meninada Com direito A duas lambretas Finalização de prima Parece que eu reaprendi A finalizar uma jogada Rapaziada Ao que tudo indica Eu reaprendi a chutar no gol Mesmo cansado Eu vou ir para cima E não quero nem saber Eu quero ver pegar E quero ver pegar É eu e o goleiro É eu e o goleiro Vou fazer mais um Meu Deus Muito cansaço Muito cansaço Rapaziada Tá lá galera Quatro gols Quatro gols Numa partida Quatro gols No jogo Leva a bola Para casa Olha galera Alegria 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 Nota 10 Para o meu fizer Rapaziada Vamos ver a tabela Aqui pessoal Avançando 1995 Levando a bola Para casa Galera Tá aí o treinador Tá aí o sem vergonha Sem vergonha Está manipulando a nossa equipe Para perder Estamos com 75 e 78 Rapaziada Os caras não perdem uma Mano O jogo para ser campeão Era o jogo que a gente enfrentou eles O jogo para ser campeão Era o jogo que a gente enfrentou eles Eles estão com 75 A gente está com 78 Eles são 78 e a gente tem 75 Temporada agora Rapaziada Temos mais um jogo aqui E temos mais três depois Eu vou fazer mais um jogo nesse episódio aqui E o resto a gente vai deixar para o próximo A gente vai empatar mano A gente vai empatar com eles galera A gente vai empatar Tem que torcer para que esse jogo a gente vença E torcer para o Brad Forse Tomar um laço lá rapaziada Newport vs Crowley Tá gente Bora que bora Jogar como o Milk Vamos lá torcedor Torçam com nós E olha treinador Vou te contar hein Que falha Que gafe que o senhor cometeu Uma gafe horrorosa Uma gafe Que poderia ter custado tudo Mas que bom que o senhor Reabriu os olhos E viu que um homem Um mito Um formoso Igual o Milk Não pode ser banco do Newport Mas nunca na tua vida Rapaziada Bola Rolando Newport Cout Versus Crowley Quarta divisão inglesa Olha como o gramado já está defasado Por causa do final da temporada Rapaziada É muito legal esse realismo Olha a falha da equipe adversária Trouxe ela Tentinha jogada Foi desarmado E olha a bola na área Gol Gol Do Crowley Olha a jogada Veio Olha lá O meu zagueiro não conseguiu recuperar O outro dominou Já deu de calcanhar Fuzilou Um baita de um gol Da equipe do Crowley Então hein Veio Um gol Se a gente perder Se a gente perder aqui Ou empatar Eu acho que daí Já pode deixar O título Para outra hora Rapaziada Só se o Bradford City Perder ou empatar também Mas os caras são muito bons Olha só a falha Meu time está nervoso Meu time Minha zaga está mal Minha zaga está muito mal Dominei ela Toquei atrás Boa jogada Milky Lá vem o Milky Lá vem o Milky Botei na frente E faz Faz esse Milky Faz esse Milky O goleiro veio Abatido O goleiro pegou A bola foi no meio Do gol É acabei ficando Sem ângulo ali O goleirão deles Foi bem também Porque ele acertou o lado Podia ter chutado No canto dele Ele caiu de lado Conseguiu ficar Meio reto também Muito bem O goleiro da equipe do Crowley Levei a bola Toquei na linha de fundo O Wilton veio com ela Cruzou na área Milky Zara de cabeça Volta a zaga Vai as asas Vai as asas Brigou Matei no peito Tirei do zagueiro Olha a batida De longe Não é o que Fez a defesa Vem cruzamento Na boca do gol Vamos ver Quem sabe na bola aérea Quem sabe na bola aérea Pra fora Gente do céu Galera Em um jogo A gente faz quatro gols No outro A gente desaprende Torcedor Olha a cara Que a gente tá Porque a bola Não tinha tra Rapaziada Tem jogo Que parece que o cara É um gênio do futebol E tem jogo Que parece que o cara Não sabe finalizar 1x0 pro Crowley Olha meu Que pediu o passe Arrumei em cima Ela vem o formoso Com o Cooper Cooper Vou pedir na área Bola Bola pro Milk Matei no peito Tirei do marcador Mandei a bomba Na trave Eu desisto Não dá galera Não dá Na trave agora Uma baita jogada Nossa equipe Uma triangulação Bonita Lançamento bonito E a finalização Dá no pau Galera Parece que o jogo Manipula pra você Não fazer o gol De qualquer jeito Véio Cadê o Azaz Milk Botei embaixo Faz esse Wilton Pra fora O jogo Não quer Véio Eles não querem Que a gente empate Essa partida Véio 65 de jogo O jogo Que pode decretar O título A equipe do Bradford City Rapaziada O jogo Que pode decretar O título Pra equipe deles Olha o Ferguson Ganhou Ai eu contra muitos Zagueiros aqui Vai ficar difícil Vou voltar a jogada Lá vem o Caim Azaz Caim Os caras tão tocando A bola atrás Véio Pra cima Cara Vamos Milk Ai quando toca Eu quase perco Porque vem na fogueira Voltou o Wilton Reines Alguém aparece O Wilton Milk Dominei Tirei Vou tentar de longe Mesmo a batida O chute saiu errado Saiu na marcação Olha o Milk Dominei ela Milk Bota na frente Milk Bota na frente Milk Bota na frente Milk Tô sendo puxado Vamos lá Mesmo cansado Entrei na área Vou bater reto Pro gol Gol Vai Mil Estou exausto Estou deixando O meu suor Dentro deste gramado O futebol É jogado Na raça Na força Fui puxado Triturado E soltei A bomba Eu nem vi Onde essa bola bateu Ela bateu na trave Vamos ver galera Foi uma bomba Deu no travessão E entrou 1x1 Tem jogo Dá pra ganhar Vai Milport Olha as aças Tocou no Milk Dominei ela A marcação voltou Milk Toquei no Wilton Vou pedir no triângulo Pedir no triângulo Recebi Entrei na grande área Vai fazer Vai fazer Atirando Vai Milky Gol Vamos em busca da toça Newport É na raça É na emoção É no detalhe Se vai alguns centímetros Pro lado Dá na trave Milk 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 É gol Estou sem ar Estou sem fôlego Torcedor É o penúltimo episódio Da temporada Eu estou quase morto Galera Meu Deus do céu Newport O que vocês fazem comigo Newport Pelo amor de Deus Tá lá Rapaziada Vai Milky Vamos nessa galera Que jogo Caras A torcida aplaude Reconhece o esforço Mano Quase que a gente perde A gente vira no final Galera No final Rapaziada O goleirão dos caras Pegou tudo O Bradford City Ganhou O Bradford City Ganhou Rapaziada O Bradford City Não perde Rapaziada Eles não perdem Estamos a 3 pontos ainda Galera Próximo episódio Eu vou jogar Os 4 últimos jogos Os 4 últimos jogos Vão decidir Temos Sutton Colchester Port Valley E Roxdale Fechando A temporada Com o Newport Pessoal Estatísticas dos jogadores Somos Líderes Nos gols Com 28 gols Como é que o treinador Me coloca no banco Gente Não tem explicação Galera Não esquece de me dizer Rapaziada Como é que eu faço Para pedir a braçadeira De capitão Está aí Comemoração do Milk Zera Milk teve uma atuação Sensacional Com a camisa do Newport Fazendo 2 gols Que levaram seu time a vencer O Crowley e tal Por 2x1 Rapaziada É isso É isso Galera O treinador Está de sacanagem Conosco Então é isso Espero que vocês tenham gostado De coração Estou dando tudo de mim Para fazer os vídeos Galera Comenta aí Para ajudar no engajamento Deixa o like 300 likes Amanhã 18 horas Tem vídeo novo De modo carreira jogador Lembrando que Meio dia tem carreira Treinador Beleza Beijão a todos Fiquem com Deus Até o último Até o próximo E último episódio Da saga no Newport Depois É Leeds United Valeu galera